Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora vem apresentar uma linda Saveiro Cross cabine estendida 1.6 flex manual do ano 2017 com uma quilometragem de apenas 61 mil quilômetros rodado A mesma tem lado cautelar aprovado 100% com uma animada do proprietário, chave reserva, 4 pneus Pirelli O carro muito bonito, muito alinhado, ou seja, o primeiro que vir até a loja, olhar o carro, já vai gerar um amor à primeira vista Vai pagar e vai levar o carro para casa, hein? E já deu para avistar que já tinha o engate traseiro, produtor de caçamba e insufilme Da forma que o carro se encontra, não precisa fazer nada no carro, é apenas abastecer e viajar E já deu para avistar na parte traseira da caçamba que ela está intacta, ou seja, não era carro de carga, carregar peso, né? Amortecedor dianteiro, traseiro, suspensão, motor, câmbio, tapeçaria, tudo se for imaginado o carro Está em perfeitas condições de uso, ou inclusive abaixo da tabela FIP, hein? Beleza, pessoal? Enfim, gostou do carro? No final do vídeo tem o telefone, porque eu falo para todo mundo Piscou, perdeu, entre em contato agora, vamos negociar esse lindo automóvel Que se encontra aqui na rua Tijuco Preto, número 734, Barra de Tatuapé, São Paulo Olha lá o stepão, nunca viu chão, step sem uso, também na cor preta, bonitona Na onde que vai, recebe elogio, porque ela está bonitona, de verdade, não é história de vendedor Beleza? E os itens do carro, né, meu? Tem os três ABS, tem o controle de estabilidade Faróis com refletores duplos, dois traseiros de neblina Controle automático de descida, assistente de partida em rampa É, tem tecnologia muito boa Sem contar o ar-condicionado, tem o ar-quente, banco do motorista com ajuste de altura Banco revetido em couro, né? Cabina estendida, aqui na parte de trás, para quem não sabe, cabem duas pessoas bem pequenininhas, magrinhas, né? Volante do automóvel é multifuncional, né? Olha só, confirmando a quilometragem Central kit multimídia, já tem o suporte veicular para carregar o seu telefone celular Câmbio macio, motor calibrado É um automóvel super seguro, de você fazer uma aquisição, que não tem problemas crônicos, né? E a multimídia tem aí o navegador de GPS Conexão USB, rádio AM, FM No painel tem o indicador de temperatura externa, né? Enfim, vamos negociar Gostou do vídeo? Olha o motor que bonito Sequinho, original, nunca mexeu e nunca vai ser mexido tão cedo, hein? Pela quilometragem de 69 mil rodado Olha aí, água coaditiva, hein? Revisão feita Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa um like para fortalecer o nosso canal Compartilha esse vídeo para nos ajudar também Porque quando você for comprar um automóvel aqui na loja, eu vou te ajudar É só me procurar, sou o Daniel e segue o meu contato Valeu! Beleza?